Bom dia, meus amigos, é para o Santo Espírito vir para guiar-nos, que ele vir para fazer com isso. É isso que ele manda para que você, no tudo, lê o permete para dizer que Deus, através do Santo Espírito, que ele manda para fazer com isso, que ele manda para fazer com isso, que ele manda para fazer com isso. Isso não é Moís que te diz isso, isso não é um líder, isso é o próprio bom dia que crê até o universo, bom dia que conhece tudo o bagaio, bom dia que o único que vive, bom dia que vive, bom dia que vive, bom dia que está tudo o bagaio, bom dia que crê, bom dia que existe, bom dia que se crê até o universo, ele tem que dizer com isso, se não curte sem ir, bom dia no ano, se não fê tu só, mô, 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 Ele escreveu, se não curteu senha, se, sabe lhe dizer uma condição, se não curteu senha, se não fez tudo isso, o Senhor vai fazer no todo o mundo, que vai passar todas as outras nacionas aqui na terra. Mas, tem todo mundo que quer vir aqui na terra, eu a utilizado o rádio social, tem todo mundo quer ganhar dinheiro, meus amigos, se você ouvir, para o mundo, e eu decido de meter ele na prática, se não vai fazer o mundo, não vai fazer o mundo, que vai fazer o mundo, Ele vai te exaltar. Não é o bom dia. Não é a outra nação que vai fazer o bem. Não é o bom dia que vai fazer o bem. É o bom dia que vai fazer a graça. Compreende tudo isso, meus amigos? É exatamente isso. Depende de nós mesmo. Depende de nós nos escolher. Bom dia te diz. Se não acontecer sem errar, bom dia não é. Será que se não fizer o salmo em banho? Se não fizer o salmo em banho, Lord. Fé jodiar. Sem errar a fé no túnel. Sem errar a fé no túnel nação. Que pegaram para ser todas as nações. Que sur a terra. Se não acontecer sem errar, bom dia não é. Nem benedicção. Lá pide isso não. Lá pide isso não. Essa mãe vai falar no túnel de benedicção. O ensino que tem senha, bom dia não é. Minha benedicção é a vida. Sou não. Quando a mãe vai falar sobre benedicção. Senha vai ter o salmo em banho. Senha vai ter o salmo em banho. Onde você quer morar? Onde você quer morar? Onde você quer morar? Onde você quer morar? No campo ou na cidade? Onde você quer que você tiver, você será beneditado. O salmo em banho. 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 Pode ter befa. E que vai falar sobre benedicção. Pode ter cabrito. Pode ter mutu. Como pode ter tudo muito bem. Senha vai ter o salmo. Isso vai ter o salmo em banho. O salmo em banho. Ele vai ter o salmo. Fede, pina, mete, me jute no but. Isso é para o olho, bom dia, meus amigos. Isso é para o mestre, bom dia. Bom dia, para que é febre. Bom dia, para que é febre, é tudo isso que ele te diz. Compreende? Bom dia, não sei. Bom dia, para que é febre. Mes amigos, mette tudo aquilo na prática e o vai começar a mudar. O avião vai começar a mudar. Ele te diz com isso. Depois que ele te diz, tudo bem, é dicção com isso. Então, nós temos aqui um dia mais ou menos, diz ver se que a palha sobre a benedicção. Lê, sabe, ele te diz, ele te diz com isso a tu, que sou má de chão. Ele te fala sobre a benedicção, tu. Ele te diz com isso. Mê, tu, versículo 15, se não pacote, Senhor, bom dia, não é? Saber, dê que, não façam clé, qualquer pessoa, todo mundo, todo mundo, digamos, inculta, mesmo que um mundo seja analfabete, mas está entendendo que o dom fala, porque o dom fala, está claríssimo, está claríssimo, e o abo comprando, não façam clé, parece que isso é bom dizer. Bom dia, até diz, mentou, se não pacote, senha, bom dia, não é? se não pacote, se não pacote, se não pacote, o reglamento é banuio, mas o Madichon lhe banuio e pica a tomber sobre nós. Lessa, o Madichon, são 50, mais de 50, o Madichon. Bênediction, não é preciso, é um pilo de Bênediction. Seleman 10 Bênediction, mas o Madichon, são mais de 50, o Madichon. Que você vai escolher, meus amigos? Você tem uma capacidade para conduzir a sua alma para orientar a sua alma para impor a sua alma para obrigar a sua alma para que seja certo que é justo, que é justo. Se você não quiser submeter o melhor do que é para que seja soumete para o Albonzeia, lessa a toda a vida sobre a terra, vai machê mal em ba o Madichon. e é isso que tem a privada com muita gente inclui sobre muita gente que já entrou na terra para a terra para a terra com o Albonzeia, mas o Albonzeia, mas o Albonzeia, mas o Albonzeia, você pode não se pode conquistar conquistar para o Albonzeia, se pode para o Albonzeia, se pode para o Albonzeia, para o Albonzeia, que trabalha na igreja universal, não, mas não se pode existir até você, não é? a realizar, chacjô, 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 na ferie, na folga, na dimã, samedi, chacjô, chacjô, não é lá, a não ser boa novela, chacjô, chacjô, por que isso? Porque, é o que Jesus falou, é o que Jesus falou, é o que Jesus falou, Jesus falou, que todo mundo que está boi do que ele está ali, está vindo nem tanto o que ele está e não sabe o que ele está e não sabe o que Jesus falou. é o que Jesus falou, é o que Jesus falou. Eu estou mal, eu estou mal, eu estou mal, sem contentemente, compreende isso? Mas, eu estou mal, eu estou mal, sem vida, sem lá, com a gente, não é tão complexo, não é tão complexo, mas, eu estou mal, não é lá, para um patagê, e um tipo, a olha, eu chacjô, não é lá, para o patagê, no Pau, pode dizer, tu jô, mas, ofrino, tu sabe, que pode dizer, a môe, se a ser rixa, põe, se a ser rixa, mas, para o patagê, para todo mundo, que o gê, bom, compreende, para todo mundo que tem bom compreender, todo mundo que vire, para anunciar a boa novela. Bom dizer, apetilizem. Mesmo que tem febre, bom dizer, apetilizem, para não estar gênero tudo isso que lhe tem prometido para o alí. Se o que é, e o que é, não tem conhecimento em boca. Se o que é, 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 é, bom dizer, se o que é, 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 o Um dia, 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 um Se tu saque vle dímo, servir bon dia. Não é mesmo jambon dia te fê, bon dia vle fê. Bon dia vle fê avec outro. Compreende? Bon dia vle fê um chanjman sur a vindo. Não é mesmo jambon dia te fê avec. Bon dia vle fê a tout mundo que quê sur paolo ali. Tout mundo que quê nali selon tout saque ecrits na Bibliah. Leu fê com ça, você vai arrebentar e você não pode decidir isso e isso é o que bem você vai decidir não depende de chance não depende de destino não depende de foder não depende de estrange depende de você não depende de você quando faz a opção você é merguloso se seu pai não vai se o pai não vai se a família não vai não vai ter problema mas se você vai plonger para onde você vai ver para obter Paul Bondi ele vai fazer o turnê que tem um sou de glô que vai lá ver que vai precisar e todo dia vai vai glô jour apre jour chaque jour chaque minute chaque segundo porque é isso que vai fazer e vai vai glô para todo mundo todo mundo vai para todo mundo todo mundo vai 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 decidir oube Paul Bondi vai receio e o mundo que o papo vai marcher na sofrance d'accord bom ale nan kek l'Eglise Universal jodhia mêm ale ak proposition konça ak vision konça Bondi mwen mwen papo vle continue mwen vle tunê mwen adicion ale ak soaf konça ale ak determination konça ale ak toute force ou ak toute force ou bong dj va fê o grá jesca depi jodhia c'est pour mwen dj tout jesca demén en dj jesca demén en dj gra dj dj ndj nah dj tj